É o GM no beat, emplacando, mas... E se eu não tiver na quebrada, é mais provável que eu vou tá no litoral, vai De cavarim pisando fofo no pedal, e as mandoleiras já no clima tropical Loupa na cara, de cara pro sol, nós é os cara que ela encara, mas nem dou moral E hoje eu vou de jet no mag, nem tem farol, invejoso não pega, não quer mais lento que caracol Vai, ave maria, olha o borde passando, com trinta jet na marina de um job esperando É que hoje vai ser rocaria lá no oceano, bem longe de toda zica que tava me rodeando Sai pra lá, zica, só quero comemorar na ilha, dela com as velas Sem mal olhado do meu lado pra não me incomodar Sai pra lá, zica, só quero comemorar na ilha, dela com as velas Sem mal olhado do meu lado pra não me incomodar Muitos enxergam sua vitória, mas são incapazes de ter o seu sacrifício Não vem que a luta não é de agora, e vai ouvir vários dizer que é tempo perdido Que eu mesmo vi vários sentar me derrubar, mas nunca vi um conseguir No meu legado é só progresso, eu nunca atravessei ninguém, mas há de quem atravessar o meu caminho Garanto que eu atropelo, eu já calei a boca de quem desacreditou Mundo dá voltas e ele girou ao meu valeu Com muitos fui predestinado porque nasce favelada, agora eu cheguei nessa porra pra mostrar o meu valor E agora eu vejo quem falou que eu não era bom, pagando pra falando que é meu fã número um Quem não botava fé quando eu andava de busão, querendo dar uma volta no meu importado azul Do barraco de madeira eu não fazia nem questão, e agora que é começo anterior da minha mansão Não sabe o quanto eu zoei pra ter tudo meu irmão, ainda tem vários que fala que eu tô clonando o cartão Jamais contei meus sonhos pra quem não sonhou comigo Eu sempre ouvi saber quem realmente era amigo, vários que me rodeavam não queriam ver meu bem Tava morrendo de inveja e me dando parabéns Mas eu tenho anjo na minha vida, minha coroa debruçada em cima da bíblia Ajoelhada pedindo pra Deus te proteger, então não vai ser ouro gordo que vai me deter E nesse pique a minha vitória é garantida, é passo a passo na corrida que se consegue vencer A gente que esse mundo não alide, só profite na corrida que tá de volta a correr Dificuldade nunca foi barreira, pra quem cresceu na humildade, fute na poeira O nosso rolê de bike era rotineira, hoje o rolê do meu bonde é todo de naveira Se for praia ou bailão, nós é os mesmo cara que elas amam, chucre sem coração Modelo brasileiro eu tô sem compaixão, clima de verão Distante de todo o perré que eu tô, calando todos que não acreditou Pela picadilha do menor, viu que o mundo girou Tô de foguete nuvem nessa ilha, eu vou que vou Litoral, caso do job, pra colar com nós é de longe Bem longe, nós é os cara que os boy entra em choque Que as vizinhas jurou quero correr Cara de marginal, e a Sasha Rosa esperando os menor que tá vindo de SP capital Olha os D com as influencer digital Pela marginal eu vou, sentido litoral eu tô Com o jet ninguete amém, nós já sofreu mas nós venci eu também Pela marginal eu vou, sentido litoral eu tô Com o jet ninguete amém, nós já sofreu mas nós venci eu também Voa no sopro, mar de aquático, ela falou que eu sou fantástico Se molha só no onco do motor, fala 300, só não vem falar de amor Que hoje o menorzinho venceu na vida, tá parando tudo até a porra da marina Recalcado, pousa só com as menina cobiça Sobe o drone, grava a rebolada da bandida Então fica à vontade, sabe que é no sigilo Que última seto pego sem massagem É só puxão de cabelo, seu cantor no pelo, foda nível hard Só não vai se apegar que só tem maloqueiro final, cê já sabe Ela que é quem? Os caras que vivem bem Que ronca alto, não depende de ninguém Que patrocina seu silicone também Tem umas milhas de investimento em bens Ela que é quem? Os caras que vivem bem Que ronca alto, não depende de ninguém Que patrocina seu silicone também Tem umas milhas de investimento em bens O Jardim é trezentão, Lamborghini da água Bandida posta histórico pra dar uma engajada Veio os paulistas do momento, parando abaixada Fazer com gente, igual faz com os bordão na quebrada Tô longe de casar, só brincar no invés de quem tem uma gorada Afoga o iPhone 15, que é a prova d'água Pra gravar o silicone da puta mulher Ela sabe que tá com os bigode Tem MD, bife inteiro e poder Vivei de testa, que nós não erra E foi o melhor peão que ela fez no job Refriano, quer viver o ano todo garipando É só picanha congelada degustando Bate as taça, com os meus quebrada Deus abençoou Refriano, quer viver o ano todo garipando Só carne e boja, me tá degustando Bate as taça, com os meus quebrada Deus abençoou os planos Sai pra lá, zica Só quero comemorar na ilha Bela, com as vela Sem mau olhado do meu lado Pra não me incomodar Sai pra lá, zica Só quero comemorar na ilha Bela, com as vela Sem mau olhado do meu lado Pra não me incomodar Diretamente, restantes, lá vai Lá vai, vai, vai Pela, vai, 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 vai Pela, vai, 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 vai Tá no clima tropical No para-cara de cara pro sol Mas é os cara que ela encara, mas nem doa moral E hoje eu vou de jet no mar, que nem tem farol Invejoso, não pega, não quer mais lento que caracol Vai, Ave Maria, olha o porde passando Com 30 jet na marina dos jogos esperando